Botei a cabecinha novinha, entrou em pane Lá vai pirocadão, no grelo da putiane Botei pra filmar, vou machucar essa piranha Botei pra filmar, vou machucar essa piranha Toma Karen, toma, toma Karen, toma Toma Karen, toma, toma Karen, toma Piranha do caralho, joga a bunda quando eu passo Eu passo, passo, passo o saco, passo o saco em sarro Passo, passo, passo o saco, passo o saco em sarro DJ MG Ó, e aí DJ MG, frisando o papo, tá? Mal botei a cabecinha novinha, entrou em pane Lá vai pirocadão, no grelo da putiane Vai pirocadão Vai pirocadão Botei pra filmar, vou machucar essa piranha Botei pra filmar, vou machucar essa piranha Toma Karen, toma Toma Karen, toma Toma Karen, toma Toma Karen, toma Lá vai pirocadão Passo, passo, passo o saco, passo o saco em sarro Passo, passo, passo o saco, passo o saco em sarro DJ MG Ó, e aí DJ MG, frisando o papo, tá? Toma Karen, toma Toma Karen, toma Toma Karen, toma Toma Karen, toma